Olá! Seja muito bem-vindo ao curso Gerenciando o Seu Tempo e Produtividade na Prática, Iniciação ao Uso da Tríade do Tempo de Christian Barbosa. Hi! If you're watching this video, please notice that it's a Portuguese speaker's course only. If you're looking for the topic on personal and professional time management, please let UniAcademy know. Vamos começar, então? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Aline Castiel Batista Barbosa, eu sou brasileira e moro em Natal, no Rio Grande do Norte, uma linda cidade praiana que você deve conhecer. Eu sou graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e apaixonada por desenvolvimento pessoal. Também sou Life Business Coach e minha missão é te ajudar a conquistar seus sonhos com mais equilíbrio e paz interior. Meus valores pessoais são a responsabilidade, a integridade, a espiritualidade, a generosidade e a família. Vamos lá, então, sobre o que trata o nosso curso. Ele, como você pode perceber, é um curso de gestão de tempo introdutório. Ele é para aquelas pessoas ou indivíduos que estão com dificuldade em gerir seu tempo ou interessados em uma nova forma de se organizar. Como é que ele pode ser benéfico ou útil para você? Se você tem a sensação de que o tempo está passando rápido, você está apagando incêndios, está perdendo tempo com atividades que não são produtivas, ou mesmo andando em círculos, esse curso é para você. E do que ele trata? Ele trata, como o título mesmo diz, dos aspectos iniciais da teoria de Christian Barbosa, a trilha do tempo, mas com foco à prática, ao autodiagnóstico inicial, do seu uso do tempo, sente sobrecarregar com informações. Ele é focado, então, na sua vida, na administração do seu pessoal e profissional. Afinal, nós administramos a vida, não é? O tempo é uma coisa que não podemos mudar. Qual é a relevância de você fazer esse curso? A relevância é que, sabendo onde você se encontra, você pode traçar melhor aonde quer chegar e como chegará lá. e resolverá também alguns problemas, sintomas, como estresse, ansiedade, preocupação, falta de energia. Imagine que você fosse ao médico porque está sentindo, digamos, dor de cabeça, cansaço, não está conseguindo dormir direito, e até com dor de barriga. E aí, você quer resolver aquela situação. Se o médico não resolvesse o foco, não diagnosticasse e fosse atrás da causa da sua enfermidade, ele apenas fazia um tratamento paliativo. Tome aqui um remédio, uma pílula mágica, para sua dor de cabeça, para sua dor de barriga, e outra para o seu cansaço. Mas não ia resolver seu problema. Aqui acontece a mesma coisa na administração das nossas vidas. Nós não podemos buscar pílulas mágicas. Alguém que nos diga como economizar 30 minutos no seu dia, como fazer isso e aquilo mais rápido. Então, vamos começar a identificar aonde você está, qual é o seu estado atual, como você vem gastando o seu tempo. E para isso, nosso plano de aulas vai ser centrado no curso sucinto. entre 6 a 10 minutos cada aula, tratando das 3 áreas importantes, urgentes e circunstanciais que encontramos na nossa vida, nas atividades diárias. O que é importante? Utilizando exemplos. O que é urgente? O que é circunstancial? E quais são os padrões danosos que devemos evitar? E ver se você está se identificando a algum deles. O do Homer Simpson, o do super-homem e do equilibrista. E por fim, te apontar a tríade ideal proposta por Christian Barbosa. está pronto para iniciar a jornada? Uma das ilusões da vida é a de que a hora presente não é a mais crítica a decisiva. Escreva em seu coração que cada dia é o melhor dia do ano e comece a fazer a sua história, deixar o seu legado. Te vejo nas próximas aulas.